Fala pessoal, saudações a todos, como é que vocês estão? Tranquilos? Chegando aqui com mais um videozão com o nosso canal Máquinas Pesadas, pessoal E a estrela do nosso vídeo aqui, ó, é John Gear aqui, ó, escavadeira É, a máquina que tá pondo pressão aqui no carregamento John Gear 210G Eu queria mostrar pra vocês aqui, ela tá fazendo aqui um carregamento de umas caçambas aqui Pensa numa máquina que tem pressão, hein, rapaziada Carrega numa rapidez ali, operador também muito bom ali É, acompanhem comigo aí, eu vou virar a câmera e vocês vão ver a John Gear 210G trabalhando ali Tá aí, pessoal, na operação aí nosso amigo Marcelo, Naruto Como é que escava fácil Máquina aí da FS Tratores Terraplanagem Gostoso, foi um operador bom trabalhando Máquina boa Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá a filmagem da pá carregadeira lá Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá Já já vai encostar o caminhão aí, pessoal Máquina equipada aí com câmera de ré Traseira tá intacta ainda, vocês veem que não relou a traseira ainda Operador bom aqui não rela a traseira da máquina Ah não, que isso, ó, vai carregar uma É pra acabar, hein Se inscreva no canal aí, pessoal, caso não seja inscrito Dá um likezão maroto aí pra gente É muito importante que vocês deem o joinha aí Comenta caso gostar do vídeo É muito importante pra... Como se diz assim? Pra divulgação do canal Aqueles que não conhecem o canal ainda É muito importante A gente sempre gosta de estar postando vídeo sobre máquinas aí Pra quem gosta desse ramo aí de terraplanagem É... Dá uma força pra gente aí Pra carregadeira ver ali e dar uma moral ali Pra facilitar a vida do caminhão Olha, concha cheia, bem coroada 210G, LC LC, carro longo, tá, pessoal? Aí, ó, marca bastante estabilidade Lembrando que eu tô escavando da maneira correta É... Roda guia pra frente Roda motriz pra trás Isso é muito importante, tá? Quem tá começando aí Manter sempre a roda guia Pra frente na hora da escavação É muito importante Algumas pessoas não levam muito a sério isso aí Mas é importante porque É a roda guia que tá preparada, né? Pra levar tranco Se casa a concha bater Ou qualquer coisa do tipo Porque ela tem um sistema Um sistema, eu já tenho vídeo aí explicando Ela tem um sistema de amortecimento Lá atrás a roda motriz é apenas pra Pra tracionar a máquina Pra fazer a máquina andar, tá, pessoal? Isso aqui é uma caçamba cheia, hein? Se inscreva aí no nosso canal Dê o like Se tiver alguém aí que goste desse tipo de equipamento Você já mostra aí Passa adiante que é muito importante Muitas pessoas veem os vídeos aí, pessoal E não se inscreve, tá? Às vezes não comenta Às vezes achou até o conteúdo interessante Mas não comenta, tá? É muito importante aí pra gente Pra dar bastante engajamento aí no canal A produção dessa máquina é muito alta Tô bastante vendo Então, pessoal Isso aí foi só mais um videozinho aí Pro nosso canal Máquinas Pesadas, tá? É a John Deere 210G Depois eu vou passar pra vocês A ficha inteira dessa máquina A ficha técnica aí Porque até então eu não sei A ficha técnica completa dela Mas depois eu vou fazer um video aí Passando sobre a ficha técnica Da 210G LC Da John Deere, tá, pessoal? Até o próximo video Tchau e fui! Tchau e fui!